O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, organiza e executa o evento Primavera dos Museus, que acontece desde 2007. As instituições participantes realizam diversas programações culturais, como exposições, visitas guiadas e atividades educativas. Em 2024, acontece a 18ª edição da Primavera dos Museus, que é um evento realizado anualmente, com o objetivo de democratizar os espaços museológicos, tornando-os mais acessíveis a todos os públicos. Em Macapá, o local escolhido foi o Museu Sacaca, por trazer na história diversos ambientes que remetem a memórias afetivas e que contam por si só a trajetória do povo amapaense. O Museu Sacaca sempre participou dos eventos e das ações do turismo, do entretenimento, da história, da cultura e que reflete, dentro dessa ambientação, no coração da nossa cidade de Macapá, a vida do nosso povo e da nossa gente. O tema do evento este ano é Museus, Acessibilidade e Inclusão. Assim, as escolas participantes e outras instituições que atendem diversos públicos foram convidadas a participar. Nós temos as redes sociais, os convites, principalmente os convites às escolas. Então, é o ficar sabendo de eventos importantes que as pessoas se dirigem aqui ao IEPA, em especial ao nosso Museu Sacaca, que se incluem dentro das programações ofertadas a toda a sociedade amapaense. É dessa forma que a gente se inclui nessa semana da Primavera dos Museus, Acessibilidade e Inclusão.